A aplicação do sistema integrado de transporte da região metropolitana que simplifica as tarifas evitando a superposição dos sistemas urbanos e metropolitano foi explicada pelo superintendente da Metroplan Oscar Escher em entrevista coletiva na sede da instituição nesta sexta-feira. O processo que deve ser implementado até o final de janeiro foi encaminhado para a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a Agergues, para apreciação do órgão. O projeto de simplificação tarifária vai reduzir as tarifas metropolitanas do eixo norte em duas, 2,65 entre as cidades e 3,15 dessas cidades como Porto Alegre. Há um entendimento claro sobre as competências da Metroplan e da Agergues, mas com espírito público e com ênfase no conciliatório, estamos acertando o passo para que ainda esse mês consigamos não judicializar essa medida e sim acordá-la de maneira pacífica. Escher falou também da programação da renovação da frota, reduzindo sua idade em média que hoje beira os 12 anos. Toda a proposta de criar o consórcio, renovar a frota, de simplificar a tarifa, de embarcar tecnologia para fazer monitoramento, já estão assinados. O que nós precisamos agora é acertar os tempos da implementação tranquila, fluida e qualificada. O que nós precisamos agora é acertar os tempos da renovação. O que nós precisamos agora é acertar os tempos da renovação.